Neste vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer 10 vendas por dia ganhando 100% de comissão. Sim, você vai criar o seu próprio infoproduto. Vou te entregar aqui materiais pra você criar o seu próprio infoproduto. Pode ser um ebook. Pode começar com um ebook, tem até inteligência artificial que já faz todo o processo. Aí já cria todo o ebook de graça pra você. Que é o Gama App que eu vou mostrar pra vocês. Só que você vai seguir um checklist passo a passo, criando o seu infoproduto, criando o order bump, criando a página de vendas do seu produto. Por quê? Quando se fala 100% de comissão, você é o produtor. Você ganha 100%, você não é um afiliado. Então neste vídeo aqui eu vou te ensinar tudo isso e te entregar também checklists pra você ver o que você deve fazer pra ter um infoproduto que realmente venda muito. Então eu vou te mostrar aqui como que você vai encontrar o tipo de produto que você vai vender. Vai ser tudo bem passo a passo e eu não vou te cobrar nenhum centavo neste vídeo aqui. Então vem comigo, eu vou ser o seu professor. Se você não quiser aparecer, você não precisa aparecer, é opcional, tá? Não é obrigatório você aparecer. Investir também é opcional. Porém, se você quer realmente, realmente vender muito, você precisa estar investindo, tá? Se você quer vender sem aparecer e vender em escala, vender bastante, você precisa investir. Se você não tiver uma audiência. Porém, eu vou te ensinar tudo neste vídeo aqui. 10 vendas por dia na Cacto ou na Qify, se você preferir. Então, nas duas plataformas vai funcionar essa metodologia. Em qualquer plataforma, na verdade. Isso aqui é mais um gancho, né, pra chamar a atenção, pra mostrar do que se trata o vídeo. Porém, vem comigo, já deixa o like. Eu vou te entregar tanto material aqui que você vai ficar louco, sua cabeça vai explodir. Então deixa o like, se inscreva no canal com forma de pagamento e fica no vídeo até o final que tem um bônus exclusivo pra você. Então vem comigo agora, sem enrolação. Beleza, então. O primeiro passo é você criar a sua conta, tá? Pra você conseguir vender, enfim, criar o seu infoproduto. Você precisa criar uma conta. E a Cacto é igual a Qify, a Hotmart, a Idulz, a Monetizze, igual as outras plataformas que tem no mercado hoje. O que muda nela é que a taxa é menor. Você vai pagar menos taxas pras plataformas. Então, eu recomendo demais, tá bom? Ela é bem parecida com a Qify, então é bem simples de mexer, bem intuitiva ali. Bem fácil mesmo de criar um produto. Então você vai criar uma conta. Como eu já tenho uma conta, eu vou estar logando dentro dela aqui. E o primeiro passo que você vai fazer, fora criar a conta, você precisa definir uma dor específica que você vai atuar pra vender uma solução. Porque quando se fala em criar um infoproduto, você precisa vender uma solução. Caio, que tipo de produto que vende bastante? Eu vou te mostrar aqui no meu computador estilos de produtos que vendem bastante no marketing digital hoje. Aqui eu já tenho a minha conta. É muito simples de você criar um produto. Só clicar aqui em produtos, adicionar produto. Enfim, eu vou te ensinar a fazer isso aqui. Porém, abra o seu chat de PT porque ele vai ser necessário pra gente criar o nosso infoproduto. Hoje em dia, o chat de PT vai saber sobre o seu avatar, pra quem você vai vender o produto. E também ele já cria até as artes pra você, de graça. De graça não, né? Você precisa ter o chat de PT pago. Inclusive, eu vou mudar de conta aqui. O chat de PT, ele é bem interessante porque... Quando você paga a assinatura dele, você vai pro 4O, que é o mais inteligente, né? A última geração do chat de PT, ele é muito bom. Até as artes da área de membros do produto, eu criei tudo com o chat de PT. Eu só dei o comando pra ele e ele criou pra mim. Então, ele é muito bom. Até pra design, olha só como que ficou a área de membros, né? Onde é feita a entrega do produto. Então, no caso, ele é muito bom, ó. Clicando aqui em links, foi um produto que eu criei somente com o chat de PT, seguindo todo o PDF que eu vou te entregar aqui como material de apoio. Aqui tem order bumps, que são produtos complementares que as pessoas vão comprar. É que o avatar específico vai comprar. Então, aqui, ó. Produtividade sem nicotina, comunidade sem nicotina. Todo o produto, a arte, foi tudo feita com o chat de PT. Então, ele tá muito, muito top, né? E o produto em si foi criado com o Gama App. Então, o Gama App, ele vai gerar o e-book pra você de acordo com o tema que você der pra ele. Então, por exemplo, o primeiro passo que você precisa saber é qual nicho e qual dor você quer estar atuando. Você vai dar um comando bem simples pra ele. Inclusive, eu já vou fazer o seguinte, ó. Já vou pegar aqui os materiais. Beleza. Os materiais estão aqui. Eles vão estar na descrição de graça. Eu poderia cobrar 100 reais, mas eu não vou cobrar nada, não. Aqui, primeiro, tem um checklist do produto. Vocês vão baixar esse PDF. Vocês vão clicar nos três pontinhos e vão fazer o download. Por que fazer o download? Porque vocês vão preenchendo, ó. Então, vocês vão abrir o PDF e, ó, vai definir a persona. Então, você vai clicar, definir a persona. Beleza. Você conclui. Ok. Mas vocês precisam definir primeiro o nicho e a dor que vocês querem resolver. Por exemplo, tem alguns nichos que são bons. Inclusive, tem um vídeo bem específico aqui no meu canal, que é um desafio do zero aos 4 mil reais em 30 dias na CAC. Então, eu vou estar deixando aqui o vídeo pra vocês assistirem. Eu pego muito mais a fundo, criando o produto, fazendo toda a parte, ele quebrar sal mesmo, né? Fazendo a pesquisa, tudo certinho. E eu entrego também o checklist nessas aulas. Só que é muito importante. Se você quer realmente viver esse mercado, né? Vender todos os dias. Se você fizer todo esse passo a passo aqui, pô, é impossível que você não tenha um bom produto pra você vender. Porque é só você pegar uma dor, criar a solução, que a gente vai descobrir toda a solução aqui pelo chat GPT e eu vou te mostrar. Então, aqui você vai perguntar. Chat GPT, eu quero saber de dores fortes, né? Então, você quer saber de dores. Então, eu vou perguntar aqui pra ele. Oi, quero ideias de nichos para atuar. Por exemplo, vício em nicotina. Qual outra? Insônia. Qualquer dor que você pegar, você consegue atuar. Caio, não sei. Vai dar um Google. Vai procurar, porque isso é importante. Você tem que pegar exemplos só pra dar pro chat GPT e ele te entregar. Vamos ver. Insônia. Dá pro chat GPT e ele vai fazer toda a pesquisa pra você. Por exemplo, vício em nicotina, insônia, ansiedade e estresse, perda de peso e alimentação saudável, saúde mental, problemas de pele, saúde digestiva. Até digestiva, né? Bem legal. Saúde sexual, problema de audição, saúde do coração, né, né, né. Ele vai te entregando aqui problemas. Problemas que podem ser solucionados com produtos. Você vai perguntando, tá? Enfim, você só vai perguntando aí. Eu vou pegar, por exemplo, aqui como base a insônia, tá? Ansiedade é muito forte também, né? Mas, ó, depressão leve. É. Problemas de pele, queda de cabelo. Ó, queda de cabelo. Enfim, você precisa definir um nicho. Caio, eu quero ir mais a fundo nisso. Pergunte os melhores nichos pra você atuar. Aí você pega um nicho e vai subnichando a parada. Por exemplo, você vai, ó, me dê os melhores nichos para atuar no marketing digital vendendo um infoproduto. Você pergunta. Ele vai te entregar nichos e você vai subnichando. Por exemplo, aqui ele te entregou desenvolvimento pessoal e produtividade, educação financeira, marketing, empreendedorismo, habilidades e técnicas, artes e hobbies, desenvolvimento profissional, curso de liderança, né. Você vai vender uma solução. Você vai pegar ou uma dor ou um desejo, né, um desejo. Por exemplo, ganhar dinheiro. Beleza, você vai pegar o nicho de ganhar dinheiro, só que você vai subnichar a parada. Então, você vai colocar assim, como ganhar dinheiro com cripto, como ganhar dinheiro com sites esportivos, como ganhar dinheiro... Enfim, você tem que subnichar a parada. Porque ganhar dinheiro é um mega nicho, você precisa subnichar. Então, você vai pegando aqui termos pequenos que chamam a atenção, pessoas que têm interesse para você vender um produto naquele sentido. Produtividade. Vamos ver, ó. Produtividade, como ser produtivo depois dos 60 anos de idade. Então, aqui eu já nichei, subnichei mais a parada. Eu consigo bater mais forte nesse avatar. Fala diretamente com esse avatar para me vender um produto. Então, subnichar é mais nesse sentido que eu falo, tá. De você pegar um mega nicho e ir subnichando ele para um público menor, tá. Então, você pega um público menor para você conhecer mais ainda esse público menor. E vai ser muito mais fácil você vender um produto para essa audiência. Porque você vai se comunicar direto com ela, entende. Então, é bem melhor nesse sentido. Então, eu vou pegar aqui de insônia, beleza. Então, eu vou pegar aqui agora o checklist que eu vou entregar para vocês. Vocês vão baixar ele aí, bonitinho. E aqui vocês vão definir a persona de vocês. Qual é o sexo, idade, renda, estado, status civil, escolaridade, filhos e histórias de vida. Então, aqui você precisa anotar. Tá, Caio, eu escolhi o nicho de insônia, por exemplo, né. Tá com insônia. Beleza. Tem alguns produtos que vendem bastante também. Por exemplo, a editor, põe aqui na tela para ficar bem justo aí para o pessoal conseguir enxergar. Packs vende muito, por exemplo, pack de páginas de vendas, pack de PLRs, pack de... Tudo que é uma conjunção que, enfim, junta ali para você vender. E-book vende muito, curso online, mentoria, consultoria. A gente vai criar, no caso, um e-book, ok? Um PDF online. Então, você vai definir o sexo. Então, você vai ver que o JPT vai perguntar. Eu quero atuar no nicho de insônia. Pessoas que têm problemas em dormir. Ok. Beleza. Aqui ele já deu memória atualizada. O que eu recomendo que vocês façam? Quando vocês tiverem o 4O, enfim, bem inteligente, eles vão sempre te ajudar. Então, memória só. Você pode treinar esse JPT para ele criar o produto para você. Isso que é interessante. Eu vou falar assim para ele. Eu quero que o seu nome seja assistente JP, por exemplo. O seu nome vai ser assistente JP. Eu tenho aqui um que chama Nébula. Está vendo aqui? Ele me ajuda. Ele sabe todas as empresas que eu tenho. Sabe o meu objetivo. O que eu quero lá para frente, né? Então, ele me ajuda demais. Ele é muito bom. Ele sabe até o nome da minha namorada, por exemplo. Ele sabe de tudo. Porque você tem que dar informações para ele. Tudo que você falar, ele só vai te ajudar. Então, o seu assistente JP. Beleza. Show demais, né? Meu objetivo é... Aí você vai falando com ele. Porém, é que ele já deu tipos de infoproduto. Curso online, ebook, guias, programas e desafios. Então, desafio 21 dias. Um produto é muito bom, né? Audiobooks, vende. Aplicativos e ferramentas. Conteúdos educativos. Beleza. Só que eu não quero saber disso. Eu quero o seguinte, ó. Eu quero saber... No caso do sexo, eu posso deixar ambos. Então, eu não vou perguntar diretamente. Porque, pô, é todo mundo que pode ter insônia, por exemplo. É só para você, enfim, aprofundando mais. Mas a idade, beleza. Você precisa definir qual idade média das pessoas que têm mais insônia. Insônia. Aí você vai fazer toda a pesquisa do seu avatar primeiro, ok? Então, ele vai dar aqui a média. Adultos de meia idade, de 40 a 60 anos, têm muita insônia. Idosos, acima de 60. Jovens, adultos de 18 a 39. Então, seria bem interessante a gente pegar essa faixa etária de 18 a 39 também, né? Mas tem, ó, de 40 a 60 anos. Então, a gente consegue vender. Então, eu vou pegar aqui somente adultos da meia idade. Então, você vai pegar só para pessoas de 40 a 60 anos. Então, você vai ter uma comunicação direta com esse público de 40 a 60 anos, tá? Então, você vai fazer toda a anotação aí do seu público. É importante. Quais são as dores e os problemas dessa persona e que ela quer resolver? Problemas externos, problemas internos e problemas filosóficos. Problemas externos são problemas que todo mundo sabe que quem tem esse problema, tem esse problema. Então, tipo assim, ah, quem tem insônia? Beleza, aquela pessoa não consegue dormir. Então, provavelmente ela vai amar no trabalho. Ela não tem disposição para fazer. Enfim, são problemas que todo mundo sabe que tem. Problemas internos. São problemas que ela sofre e que não quer falar para ninguém. Então, você precisa fazer todo o estudo dessa persona, tá? Ó, eu vou pegar aqui, ó. Quais os desejos e transformações que essa persona quer obter? Beleza, então, vamos lá. Quais são as principais objeções da persona? Quais são as dores e os problemas dessa persona que ela quer resolver? Então, eu vou pegar aqui, ó, dar um CTRL-C, vou vir aqui no chat EPT e nicho de insônia. E vou dar aqui para o chat EPT e ele vai falar aqui tudo para mim, ó. Dores e problemas da persona com insônia. Dificuldade e a dormir ser. A persona frequentemente leva muito tempo para conseguir dormir, mesmo quando se sente cansada. Despertar os noturnos frequentes. Acorda várias vezes durante a noite. Sonolência diurna e fadiga. Fadiga de cansaço. Isso é péssimo, né? Ansiedade, estresse. Problemas de saúde, né? Que é pegado, né? Impacto na saúde mental. Alterações no ciclo. Uso de medicamentos, né? Isso é forte demais, né? Beleza, então aqui a gente já tem uma base, tá? Soluções potenciais para resolver esse problema. Curso online, guias e e-books. Legal, deu até uma solução para a gente vender e ajudar. Show de bola, né? Beleza, você vai fazendo mais perguntas. Então aqui tem analisar a concorrência também, então é bem importante. E você, por exemplo, ver anúncios sobre isso. Então se eu entrar ali, eu consigo, por exemplo, espionar, né? No caso, eu vou entrar aqui na filiase, que é um programinha que tem para mim conseguir espionar anúncios, ó. Vou vir aqui espionar anúncios e vou colocar aqui, ó, insônia. Eu vou ver aqui o que o pessoal está vendendo, né? Para mim ver a concorrência também, para mim fazer algo parecido ou com uma oferta parecida também. Esse truque pouco conhecido no Brasil pode acabar com a sua insônia. E olha só, aqui é um criativo, né? Então, isso aqui é um anúncio. Então a gente vai criar um produto para a gente subir um anúncio, assim, também para a gente conseguir vender, fazer as 10 vendas por dia. Olha só, bem legal, né? Vou clicar aqui para ver e saiba mais, para ver o que eles estão vendendo. Adeus insônia. Protocolo Adeus insônia. Eu quero esse método comprovado. E aqui ele vende um e-book, ó. Eu quero esse método comprovado. Aqui ele vende o e-book. Protocolo Adeus insônia. O que seria inteligente de fazer aqui nesse caso? Seria inteligente eu comprar esse e-book para ver como que ele, enfim, ensina o conteúdo lá dentro para mim também ensinar. A mesma, mesmo processo, tá bom? Só para vocês entenderem como que vai funcionar. Então eu posso criar uma página nesse sentido aqui também. Tem até uma VSL. Então a gente pode fazer algo nesse mesmo sentido. Eu posso pegar toda a copy também que está aqui dentro dessa página de vendas e a gente pode modelar esse produto, por exemplo. O protocolo Adeus insônia garante uma implementação ágil e profundamente eficiente, resultando em melhorias perceptíveis rapidamente, unindo práticas consagradas com a inovação científica e uma abordagem avançada. Os efeitos são absurdamente mais velozes e notáveis. Beleza, ó. Bem top, né? O que eu posso fazer? Mais inteligente ainda. Se liga só. Inteligente seria meio que errado fazer isso. Mas olha só, tem uma ferramenta bem interessante que é a Copiai. Você vai criar uma conta nela, tá? Cria aí uma conta, confirma seu e-mail depois. Eu vou clonar aquela página. Olha só. Clonar nova página. Dependendo, se der para fazer isso, você consegue clonar e editar aquela página. Só que seria meio errado. Porém, você vai ter todo o acesso da página e tal. Então é bem interessante. Vou colocar aqui, ó. Insônia. Tá? Você pode colocar um nome único. Se tiver alguém utilizando, vai dar erro, tá? Olha só. Ele clonou uma página aqui. Tudo com apenas um clique. Ó, tá no meu próprio domínio já. A página já é minha. Só que é meio errado fazer isso, né? Com certeza vocês não vão fazer isso aqui. Só para vocês pegarem como base, vocês podem clicar aqui em editar também, ó. Tá? Vocês podem clicar aqui em editar. Pode trocar até a VSL. Então o que vocês podem fazer? Vocês podem modificar toda a página. Você pode trocar o link do botão também. Pode vir aqui embaixo, ó. Trocar esse link do botão. Você vai vir aqui, ó. Estilo. Ó. Satisfeito, no caso. E vai trocar o link para um link da Cacto. Por exemplo, de um produto seu. Aí, claro. Você vai editar esses e-books. Vocês podem excluir. Vocês podem alterar, no caso, a imagem. Né? Você vai e, opa. Né? Seria interessante, né? Só que, não recomendo também que você faça isso. Não sei se dá para alterar 100% ela. Então, não é algo que eu vou recomendar tanto, não. Porém, você consegue fazer. Clonou ali, rapidinho. Pode colocar pixel também, pela copiar. E tudo bonitinho. Bem show de bola. Criativo também. Você vai fazer algo parecido. É bem simples. Utilizando, acho que o Canva, você consegue fazer isso. Acho que, se duvidar, até o chat EPT faz esse vídeo aqui. Não sei se o chat EPT faz vídeo, né? Porém, ele é bem top. Voltando aqui, então, no checklist, tem algumas perguntas que são bem interessantes. Que é, por exemplo, ó. Quais são os principais problemas do seu público? Por que é importante? Eu vou desacelerar um pouquinho aqui. Mas, por que é importante você fazer essa pesquisa? Olha só. A importância de você fazer a pesquisa do público. Quando você entende o público, você entende o que você consegue solucionar com o seu produto. Então, por exemplo. Às vezes, você vai solucionar a... Vai criar um produto principal igual esse aqui, né? Que é a deus insônia. Beleza. Principal é esse. Só que, você conhecendo muito bem a sua persona, você pode criar um upsell. Pode criar order bump. Pode criar mais produtos pra você conseguir solucionar e bater na técnica e conseguir vender. Quando você entende muito bem o seu público, você consegue criar uma copy, um argumento bom pra ele comprar o produto. Pra ele ver que, realmente, você precisa conhecer ele pra ele se identificar e falar Caraca, esse produto vai me ajudar. Mas, pra isso, você precisa conhecer a sua persona, tá? Então, ó. Quais são os principais problemas do seu público? Lixe ao menos 10. Dificuldade para adormercer. Despertar os noturnos frequentes. Então, ele acorda várias vezes durante a noite. Sonolência diurna. Ansiedade, estresse, problemas de saúde. Impacto na saúde, né? Seja mais específico e duro. Não sei se eu fiz uma pergunta, sabe? Mas vamos ver aqui. Pegar no sono. Acordar repetidamente durante a noite. Exaustão e fadiga constante. Ansiedade e deitar-se. Ansiedade, né? Dores e desconfortos. Então, isso aqui são dores. Que, por exemplo, eu posso pegar exaustão de fadiga constante. Ansiedade, dores. Humor piorado. Alterações no sono com envelhecimento. Dependência de medicamentos. Ambiente do sono desfavorável. Falta de conhecimento. Ó, sabendo desses 12 itens aqui que ele falou pra mim, eu consigo, por exemplo, criar um order bump, um produto à parte, pra me entregar. Que eu sei que ela tem incapacidade de pegar no sono. E é isso que o meu produto principal vai resolver. Só que, ó, acordar repetidamente durante a noite. Então, eu posso criar, por exemplo, um e-book de como dormir bem sem acordar no meio da noite. Pode ser um bônus, por exemplo. Porque, pô, eu acordo no meio da noite, eu quero parar com isso. Nossa, mas o Caio, ele tá vendendo... É, no caso, ela vai comprar o produto oficial. Mas no order bump tem ali escrito, ó. Leve junto agora um e-book que vai te ajudar a dormir durante a noite sem acordar repetidamente durante a noite. Entendeu? Tipo, pra vocês... Vocês precisam entender muito bem, beleza? Então, vocês vão preencher todos esses checklists aqui. Ó, a arte do produto. Então, vocês vão criar a arte do produto. Vai criar logo, check-out. É logo pro check-out? Não. A logo mais check-out. É a capa para cacto. Artes para arte de membros. Pra você fazer toda a entrega do produto. Agora, vamos criar o produto pra vocês verem como que vai funcionar. Então, agora, vamos criar o produto. Você vai vir aqui no Gama App. Tá? O site vai estar aqui na descrição. Vocês vão clicar aqui em Create New. Generate aqui, ó. Tá vendo? Continue. Aqui você vai dar o tanto de páginas que você quer que tenha o seu e-book. Quanto mais, melhor. Você precisa pagar aqui, ó. Pra ter 30 páginas. Eu vou deixar 10 aqui pra ser de graça. Aqui no idioma você vai colocar Português Brasil. E aqui você vai dar o tema que você quer solucionar. Então, por exemplo. A gente vai se basear aqui, ó. É revelado. O método brasileiro para um descanso profundo e dias dinâmicos. Então, aqui a gente vai dar, ó. Uma implementação ágil profundamente, resultando em melhorias. Porque a gente vai parar. Nossa, a gente tem uma barragem avançada. Beleza. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui. Vou colocar aqui, ó. Esse texto aqui mesmo. Como melhorar a insônia. Melhorar não, né? Tipo, como deletar a insônia da sua vida. Por exemplo. Algo nesse sentido. Eu vou dar um Enter. Aquele já criou todo o e-book, né? Eu vou clicar aqui em Continue. Você pode selecionar aqui um tema gratuito. Eu vou colocar esse aqui. Generate. Beleza, pronto. O Gama App, ele já vai fazer todo o e-book para você. De graça. Ele vai escrever aqui todo o e-book para você. Aí você confirma. Vê se ele realmente está legal. Vê se você precisa adicionar mais alguns temas. Vê se você precisa colocar mais conteúdos nele. Enfim, para melhorar. Para ele ser vendível. E para realmente solucionar a dor dessas pessoas. Não adianta você vender nada também, né? Você tem que ver, analisar. Cara, eu não quero fazer dessa maneira. Beleza. Vai no ChatGPT. O ChatGPT vai criar um e-book para você também. Aí você pode mandar o conteúdo para algum designer. Que faz e-book para deixar ele bem bonito. Para ele ficar melhor, né? O produto. Porém, ele já entrega aqui para você. Todos os temas que você precisa. Arrevelado o método brasileiro para um descanso profundo de dia dinâmico. Beleza. Clica aqui nos três pontinhos. Vai vir aqui em Export. Export to PDF. Pronto. Seu produto, ele já está criado. Só deixa ele upar aqui. Beleza. O produto já foi baixado. Olha só. Já está aqui. Bonito, né? Você vai voltar aqui na Cacto agora. Vai vir aí que... Agora a gente vai criar o nosso produto. Vai vir aqui em Produtos. Adicionar produto. Você vai dar um nome para o seu produto. Eu vou colocar aqui Tchau Insônia. Vou dar uma descrição breve, né? Colocar aqui só para passar rápido, tá? Só para eu não ficar perdendo muito tempo. Página de venda. Se você não tiver, pode colocar o seu Instagram. Vou colocar aqui o valor. Eu vou vender por R$87,00. Não. R$79,00. R$77,00. R$77,00. Eu vou vender ele. Vai confirmar. Pronto. Seu produto já está criado. Agora você precisa fazer a entrega do seu e-book. Clica aqui em Ára de Membros. Vai clicar aqui em Adicionar. Adicionar módulo. Colocar aqui. Baixe aqui. Vai clicar aqui em Salvar. Pode colocar uma capa também. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Vai clicar aqui no Maisinho. Novo Conteúdo. Baixe aqui. E aqui, descendo aqui em Arquivos, tá vendo? Você vai arrastar o seu e-book para cá. E vai clicar em Adicionar. Pronto. Feito isso. Quando a pessoa comprar pelo seu link. Pelo seu... Ó. Produtos. Tchau Insônia. Eu vou pegar aqui. Deixa eu carregar a página. Tchau Insônia. Cadê o produto? No caso, ele está aqui. Tchau Insônia. Eu vou clicar em cima dele. Links. Pega o link do seu checkout. Olha só. O produto já está criado. Tchau Insônia. Tá vendo? Show de bola, né? Quando a pessoa comprar o produto. Automaticamente ela já vai receber a área de membros no e-mail. Ela já vai receber o e-book. Ela vai baixar o e-book. E vai receber o produto. Pronto. A gente já tem o produto criado. Pode vir aqui agora no chat EPT. E falar assim, ó. Me dê uma logo sobre Insônia 3D. Bem rápido. Bem simples. Só para exemplificar. Claro que você vai dar um comando melhor para ele. Ou você vai contratar um webdesigner para criar logo para você. Ou você vai abrir o Canva. Ou você vai abrir o kit LL para você criar, tá? Mas aqui ele já criou uma logo para mim. Então eu vou baixar essa logo. Vou fazer o seguinte agora. Web pbg to png. Você vai escrever isso aqui para quê? Porque o chat EPT ele te dá em web pg. Eu chutei o nome. Nem é assim que você fala baixo. Mas você vai selecionar aqui o arquivo que você acabou de baixar. No chat EPT ele só vai arrastar ele para cá. E vai converter ele para png. Que no caso é a imagem correta que a gente quer. Download. Pronto. Baixei em png já. Agora você vai voltar aqui. Geral. Vou arrastar minha logo para cá. Tomara que seja essa aqui. Beleza. É essa aqui. Show de bola. E-mail de suporte. Seu nome. Vai também definir aqui. Eu vou colocar um bem rápido. Só para passar rápido, né? E pronto. Mais ou menos é assim, né? Você precisa também configurar a área de membros. Então você vai falar para o chat EPT criar uma logo. Um banner. Kai, como que coloca um banner? É aqui em cover. Tá? Aqui em cover você arrasta o banner. Vai ficar estilo Netflix. Vai ficar bem show de bola. Bem legalzinho. Tá? Porque se você não colocar nada ele vai ficar assim, ó. O banner. E aqui também. Tá bom? Mas está aqui para só baixar já. Está show de bola, né? Agora que você já tem o produto feito. É legal que você estude a sua audiência. Por quê? Aqui no checklist tem. Para você criar upsell. Checkout. Configurar checkout. Página de venda. Checklist. Recuperação de vendas. Checklist do produto principal. Aqui é legal que você faz a pesquisa para entender. Criar order bump. Criar mais de um produto. Só que eu não vou fazer isso aqui agora. E agora eu vou te mostrar a estratégia para você fazer 10 vendas por dia. Então você vai entrar em um espionar anúncios. Então se você tem a filiase. Está deixando um link aí para você assinar. Porque é pago. Tá? É pago. Mas você precisa espionar anúncios. Então aqui, ó. Espionar anúncios. Você vai pegar aqui, por exemplo, a ferramenta do Adminer. Ou alguma ferramenta. E se tiver alguma ferramenta gratuita. Quatro ferramentas gratuitas. Para espionar o seu concorrente. Beleza. Você vai espionar. Porque é importante você ver os anúncios que estão funcionando. A oferta que está funcionando. Você precisa ver. E aqui no caso ele já me deu alguns criativos. Enfim. Copies também para utilizar. Bem interessante, né? E inclusive ele está bem escalado vendendo esse e-book aqui. De insônia. Está bem escalado mesmo. Então a gente, por exemplo, pode se basear nesse criativo aqui. Criar o nosso próprio. E anunciar no Facebook. Outra coisa. Aqui ele está fazendo tráfego direto. O que seria tráfego direto? Ele pegou a página de vendas dele. Criou uma conta no Facebook Ads. Gerenciador de anúncios. Subiu uma campanha direta para a página. Isso aqui é tráfego direto. O que ele está fazendo? Tem uma outra estratégia também. Que é com quiz. Utilizando o Typebot. Por exemplo. Eu vou estar deixando um site aí na descrição. Para vocês aplicarem. Só que eu vou fazer o seguinte. Esse vídeo está ficando bem interessante. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu quero que vocês assistam a esse vídeo aqui. A minha melhor estratégia para vender R$4.000 por mês na Cacto. Eu quero que vocês assistam esse vídeo. Por que você quer que eu assista esse vídeo? Porque esse vídeo já está ficando um pouquinho longo. E nesse vídeo aqui tem uma estratégia completa. Que eu ensino vocês a aplicarem com o Typebot. Aqui eu ensino a criar o e-book também. E olha só. Aqui eu te entrego todos os sites para você criar uma estratégia com o Typebot. Então você vai aplicar toda essa estratégia aqui. De vez de você fazer só tráfego direto. Enviando para a página de vendas no Facebook Ads. Você pode enviar para o Typebot. Tá bom? Então aqui está todos os sites que você vai precisar. Que é o Typebot. O template do Typebot. Que vai ficar tipo o Instagram. Que vai ficar nesse formato aqui. Como se fosse Instagram. Criador de e-books. Criador de logos e conteúdos. Que eu já acho que eu perguntei. E criador de vídeos também. Eu ensino você a criar até um vídeo ali com uma inteligência artificial. Mas é tudo nesse vídeo aqui. Então eu quero que você assista esse vídeo. Para você complementar e aplicar a estratégia. Poderia falar a mesma coisa aqui. Porém já está gravado. Já está tudo feitinho, bonitinho. Só para você pegar e aplicar. Tá bom? A ideia é você analisar os concorrentes. Ver como que esses criativos aqui estão funcionando. Eu poderia baixar esse vídeo aqui. Falar. XHPT me entregue um vídeo parecido com esse. Não sei se ele criaria. Porque o XHPT está muito inteligente. Está muito inteligente. Principalmente o 4O agora que lançou recentemente. Mas você pode fazer isso aqui. É bem simples. É só você pegar imagens. Jogar no Canva. Jogar uma legenda. Que não é difícil. Canva.com Eu vou clicar aqui. Criar um design. Deixar push para Instagram. Vou colocar aqui. Imagens. Fotos. Insônia. Olha só. Se você tiver o Pro aí. Vai ser até bem mais simples. Não. Coloca aqui. Insônia 3D. Ou você joga no Google. Não tem problema não. Vou colocar aqui. Insônia 3D. Aqui. Imagens. Imagens. Insônia. Desenho. Sei lá. Insônia. Desenho. Beleza. Ferramentas. Ferramentas tamanho grande. Aqui. Você vai pegar essas imagens aqui. Insônia. Beleza. Só para exemplificar. Mas olha. Joga aqui a outra imagem. Aqui outra. Aqui outra. Aqui você pega. Joga um desse aqui no meio. Eu poderia fazer isso aqui. Aí é só você jogar a legenda no meio. É bem simples de criar um criativo desse. Tá? Você vai criar um criativo. É a página de vendas. Você pode clonar. Editar para o seu com a CopiEye. Ou você pode também baixar um template aí. Tá? O template eu vou estar deixando aí na descrição. Também naquele. Nessa série que eu posto aqui. Que eu postei. Eu ensino você a criar a sua própria página do seu produto. Então se você assistir esse desafio aqui. Se você entrar no meu canal do YouTube. Vem aqui no meu canal do YouTube. E colocar playlist. Playlist aqui. O desafio do zero. Aqui eu explico tudo sobre marketing e tal. Desafio do zero. Criando um produto rápido. Que faz mais de 4 mil reais por mês. A minha melhor estratégia para vender 4 mil reais por mês. Pô. Assiste esse desafio. Eu tenho certeza que você vai criar um bom infoproduto. E você vai vender demais. Fechou? Então deixa o like aí como farner de pagamento. Se você ficou até o final. Comente. Hashtag. Infoprodutor. Comenta. Hashtag. Infoprodutor. Só para eu saber se você ficou realmente até o final do vídeo. E eu tenho um bônus exclusivo para você. Eu tenho um curso gratuito. Tá? Esse aqui é um curso gratuito. Onde eu ensino você. Colocar uma automação para vender para você. De forma 100% automática. São 3 aulas aqui. Gratuitas. Para você poder assistir. Caio. Como que eu faço para resgatar? Clique aqui no primeiro link da descrição. Me chama no WhatsApp. Que eu vou estar te encaminhando isso aqui. Fechou? Mas é isso. Tchau. E até a próxima. Fui.